Chopinzinho tem mais de 19 mil habitantes, localizado no sudoeste do Paraná, está na Rota do Turismo Rural do Estado. Esse tipo de turismo fortalece a economia no campo e conquista cada vez mais viajantes, com opções que vão de lindas paisagens a quem curte aventura e gastronomia típica. Nove propriedades fazem parte do núcleo do turismo rural aqui no município de Chopinzinho. As visitas podem ser realizadas através de rotas turísticas ou então individuais. Nós vamos te mostrar algumas opções. Vamos começar pelo sítio Museu Nono Antônio, na comunidade Campinas, um lugar para viver o presente e dar uma volta no passado. O casal Clair e Sueli Cancelier nos recebe para mostrar o sítio e contar sua história. Um ambiente familiar que foi transformado para acolher escolas e quem aprecia histórias. Com tanto potencial, o sítio Museu foi convidado a participar da Rota do Turismo. A gente recebeu um convite, o pessoal já existia, o núcleo do turismo estava iniciando. Ficaram sabendo que a gente tinha o museu iniciando ainda, mas a gente já tinha. E convidaram a gente para participar, que acharam importante estar na Rota. E daí a gente aceitou e até então só vai agora. Recebe muitas visitas por aqui, sei que é feriado, sábado, domingo, né? É assim que funciona. Sim, a gente por enquanto feriado, sábados e domingos. Porque durante a semana eu e o marido trabalhamos, então a gente fica fora, né? Mas ligando, agendando, daí para esses dias a gente atende com todo prazer. Só para lembrar, né? Que não fica para dormir, não vem acampar. É a visita mesmo. Vem de manhã e volta à tarde. Isso. Por enquanto a gente não tem ainda local para passar a noite, né? Até, de repente, combinando, se quiserem trazer em barraca, de repente acampar, espaço tem, né? Como vocês viram, espaço tem. Mas aí vai de combinar com a gente mesmo. O museu começou no Moinho, um hobby do Clair. E são tantas peças que o espaço, que era a área de festas da família, passou a abrigar o museu. Como a gente faz parte de um trabalho no campo, no interior de Chopinzinho, a gente fazendo visita em algumas propriedades via as peças mais antigas sendo praticamente jogado fora, né? Sendo jogada a história do município, a nossa história fora. Então a gente começou a guardar como um hobby, colocando num canto, num moinho que a gente tem aqui do lado. E isso foi ganhando uma proporção cada vez maior, né? E com isso surgiu a ideia de montar o museu. Para que as pessoas, os jovens, conheçam, saibam de onde veio os seus pais, seus avôs, seus bisavôs, como eles trabalhavam, como eles viviam, as ferramentas que eles usavam, né? Artigos de comunicação, peças raras que o colecionador conseguiu. Dos primeiros telefones, não vou dizer dos primeiros modelos que saíram, mas dos primeiros modelos que saíram a gente tem guardado ainda aí, até os telefones que o pessoal da Telepar, a antiga Telepar, usavam para testar no interior aí, para ver se onde tinha as linhas, era tudo com fio, né? Ver se onde estava o problema. E então iam testando com esses aparelhos de teste aí, né? Nós temos armas ali, você tem elas na parede ali, não funcionam mais, estão aqui liberadinhas, bonitas, mas peça de segunda guerra, é isso? Exatamente, não, essas armas não funcionam mais, a gente, o que tinha chance de funcionar, a gente inutilizou elas. Desde quem conheceu a história, a tal da garuncha, da taquaria, a garuncha, a taquaria, é tudo carregado manual, pela boca, é colocado a espuleta, para daí atirar. Então, você veja o tempo que se levava a dar um tiro numa guerra, né? Então, capacete da segunda guerra mundial, a gente tem guardado aí, e inclusive, algumas peças que eram usadas, por exemplo, pelos escravos e pelos presos, né? Então, aquela peça que usava na perna dos escravos, né? Para que ele não fugisse, se fugisse da senzala, não ia muito longe, né? Então, tem desde o tempo da segunda guerra ou da escravidão até agora, né? Clair relata muito bem como era difícil a comunicação naquela época, comparando com os dias de hoje. Hoje é muito fácil pegar um celular, abrir o zap, conversar com todo mundo, na época não era assim, né? Para se comprar alguma coisa, você tinha que sair do interior e vir até na cidade. Hoje você pega o zap e compra no mundo inteiro. Antigamente, para você saber de alguma notícia, tinha que ouvir num rádio, aquele radinho a pilha, aquela televisãozinha preta e branca, né? Então, eu acho que as pessoas, para valorizar o que tem hoje, tem que conhecer a história, tem que saber de onde eles vieram, né? O museu nos conta suas histórias, objetos que trazem consigo um passado inteiro. E resistiram tantas coisas com seus antigos donos, panelas, chaves, dos utensílios domésticos, as ferramentas, móveis. Desde o que, de onde dormiam, o que cozinhavam, como costuravam suas roupas, né? A gente brinca até com alguns alunos que vêm aqui, que antigamente a família era uniformizada, porque se comprava um rolo de tecido e a mãe fazia as roupas tudo igual para os irmãos, né? Então, como é que você fazia comida, em que fogão que era cozinhado? Hoje é micro-ondas, tudo é moderno, né? Mas antigamente não era assim, era forno a lenha, era panela de ferro, era chaleira de ferro, né? Bule para fazer café com pó, né? Então, é isso que é o importante, é conhecer a história. Se preparava a lavoura com bois, nós temos peças aqui, né? Que era tudo dessa forma. Exatamente. Era lavrado a boi, plantado de pica-pau, cortado de foicinha e batido de trilhadeira, quando não era no Mangual, né? E no outro espaço lá a gente viu que tinha os ventolão. Quando o cereal não estava bem limpo, se passava no ventolão, né? Então, para limpar. Então, às vezes o milho era debulhado espiga por espiga, né? Então, o trabalho era árduo, né? Por isso se valorizava muito mais o que se produzia, né? Essa casa na propriedade guarda ainda muitas peças da família. A gente entra aqui e passa um filme na cabeça. Escrivania com telefone, lanternas, artigos decorativos, que a gente não encontra por aí. Parte delas era da família nossa, sim. Inclusive o Fusca que está aí, que vocês viram aí, é da nossa família. Alguns quadros, alguns relógios, rádio, lanterna. Tudo isso fazia parte da nossa família. E algumas, infelizmente, também se perdeu, né? E temos muitas peças aí que é doado pelos amigos, né? Pessoal que sabe que a gente tem, vamos dizer assim, o hábito de guardar, de cuidar. Eles nos ligam e pedem se a gente quer a peça para conservar. E com certeza a gente quer, né? Inclusive se alguém tiver para fazer alguma doação, pode ficar à vontade para nos chamar, né? E guardaremos com certeza com muito carinho. E pode chamar, né? E qual que é o contato, então, para chamar? Eu quero saber das figurinhas da Copa que tinha lá de quem era. Ah, sim. As figurinhas da Copa, isso aí é do tempo que eu morava no interior aí. A gente comprava um pacotinho que vinha um chiclete. Um chiclete com três figurinhas. Então, isso é de 1980, 81, nessa época não é de seleções, mas é de clubes, né? Então, a gente tem vários clubes aí completos, né? Então, se comprava um pacotinho, vinha três figurinhas e um chiclete, né? Então, é importante, as pessoas hoje guardam as figurinhas da Copa, né? Então, tem um álbum, preenche o álbum. Na época também era parecido com isso, só que um pouco maior, né? E o telefone para contato é 9906-7016. É o mesmo contato para as visitas? É o mesmo contato para as visitas. Aqui na estância do Texas, na linha Vitória, no interior de Chopinzinho, a 15 quilômetros do centro, a proprietária Érica Esfredo é quem nos acompanha na visita. Em meio à natureza, com pesca e pague, produção de imóveis rústicos, mesas, bancos sob medida e peças decorativas. Visitas de terça a sexta-feira, na parte da tarde, sábado e domingo, o dia todo. Segue até as 18 horas, né? Mas, assim, se o pessoal quiser vir após as 18, a gente também atende. A gente pede para mandar um WhatsApp sempre, para marcar, para que a gente possa estar por aí e atender todo mundo. Então, conta para o pessoal de casa o contato. O espaço é bastante amplo, oferece muitas atividades. A Gruta de Nossa Senhora Aparecida tem festa todo ano, dia 12 de outubro. A Vila Texas está quase pronta, falta um detalhe. Já foi palco de gravações e tem chamado a atenção dos visitantes, por dentro e por fora. Um ambiente diferente, vale a pena conhecer. Uma vila inspirada em filmes de faroeste. Ela vai funcionar também como pousada e como um espaço para eventos. A gente vai alugar para eventos. O pesqueiro, a gente serve almoço, servimos os alacartes, servimos almoço para confraternização. Acima de 10 pessoas, a gente já faz almoço também, se você quiser fazer uma reserva. Só que a gente trabalha bastante com reservas. Sem reservas, daí seriam porções e alacartes. Agora, em termos de passeios, o que nós podemos fazer aqui dentro? Tem a charrete, o que mais que tem? Nós temos os passeios a cavalo, temos o passeio de charrete, que pode ser feito a cavalo ou com o trator. A princípio, a gente está trabalhando com esses passeios. É um espaço bacana, né? Quem não conhece, que venha visitar, porque vale muito a pena passar o dia aqui. Ah, com certeza. Fica o convite para todos que queiram vir conhecer, vir visitar. É um espaço em meio natureza, tranquilo, preservamos muito família. Então, quem quiser conhecer, está aberto aí a visitação. Lá no início, eu falei que são nove propriedades, que a gente ia apresentar algumas opções. Atenção para as propriedades. Tem a Casa da Serra, tem a Estância do Texas, tem a Fazenda Entre Rios, Irmãos Queijeiros, que eles fazem queijos, tem o Produto Escolar, a Terra Indígena, lá que tem o Pinheirão Centenário, o Recanto das Ametistas, o sítio daí, que é o Museu Nuno Antônio aqui, e o sítio São Bento também, que também tem aqueles queijos premiados e tal, que fazem parte de, tem medalhas, receberam medalhas muito interessantes lá também. Concluímos a nossa rota turística na área indígena. Dez meses que entrou na Rota do Turismo Rural. Elissa Moraes, coordenadora do turismo na área indígena, explica. Por que é tão importante participar desse programa? É para desmistificar a nossa imagem, que por muitos anos foi negativa para o pessoal lá fora. Então, assim, a gente entrou no núcleo, a gente teve essa proposta para fazer parte, para trazer, para eles ajudarem na divulgação, para ajudarem nós a sair lá fora, visto de forma diferente, né? Aqui, fomos conhecer a Rota do Pinheiro Centenário. Nosso Pinheiro é o segundo maior Pinheiro do mundo. Então, assim, a gente tinha uma riqueza que a gente não tinha conhecimento disso. Os nossos próprios indígenas aqui talvez também não conheciam o que a gente tinha de potencial aqui dentro. Para chegar até lá, fizemos um percurso de carro e a outra parte a pé, em meio à mata. A trilha estava um pouco obstruída. Havia chovido na noite anterior e vento. Por isso estava assim. Mas a equipe que nos acompanhou foi eliminando os obstáculos do caminho. Paisagem linda, para ser apreciada. Uma diversidade imensa de plantas, canto dos pássaros e a boa conversa. Quando a gente proporciona esses dias, é entrada em contato, é agendado um dia específico. Então, a gente se prepara, é colocado pontos de hidratação para vir até aqui. E é importante, sim, vir preparado com bota de borracha, porque é uma caminhada na mata, né? Então, a gente tem que estar preparado. É um dia de aventura na reserva indígena. Então, assim, a gente proporciona um dia de dança, um dia cultural, né? E para o pessoal vir conhecer... A maior divulgação é o boca a boca, né? Então, o pessoal vem, tem um dia maravilhoso, vai lá fora, conta para um, conta para o outro. E é isso que a gente espera, né? O povo vir conhecer nós e nós divulgar a nossa cultura. É verdade. E como que faz esse agendamento? Faz o contato com vocês, faz esse agendamento, quais os dias da semana, como que é o atendimento feriado, finais de semana, como que é que funciona? Isso, na verdade, é assim. O nosso atendimento entra em contato direto comigo. O nosso agendamento é de segunda a sexta-feira, das 8h até as 17h. Finais de semana, das 8h ao meio-dia. E feriado segue normal. Normal, das 8h às 17h. No feriado, principalmente, né? Que o pessoal quer vir, então, principalmente no feriado a gente está atendendo. E qual que é o contato? O meu contato é 99719558. Entra em contato direto comigo e eu vou estar fazendo esse agendamento. Ou entra no site da Prefeitura, deixa o penzinho, lá vai estar a rota. Uma árvore exuberante, vidas que se propagam através dela. Como outras plantas e animais, cinco pessoas para abraçá-la. Falamos que é um pinheiro centenário. Entenda agora por que essa conclusão. Esse estudo é realizado pela cascadilha, que a gente vê, tem visivelmente, né? Uma abertura que tem aqui. Qual que foi a idade já repassada para vocês que foi dada a esse pinheiro aqui, Elissa? Foi feito um estudo há muitos anos atrás, logo que tinha aquele outro projeto. E a idade que eles passaram para nós, na verdade, foi de 500 anos, o pinheiro. Vai ser feito novos estudos, né? Vai vir um pessoal ali para... Eu vou estar acompanhando para ver, mas assim, a princípio, em exato, há 500 anos. Isso que é importante, né? Uma trilha tão bacana que você tem todo esse percurso em meio à natureza. Você conhece árvores, ouve os passarinhos. Então, assim, eu falo uma coisa para vocês. Fazer esse caminho, chegar nesse pinheiro, ver tudo que a gente vê por aqui, vale muito a pena. Então, a Elissa reforça esse convite, porque realmente vale muito a pena esse contato com a natureza, né Elissa? Isso. Convido a todos vocês para vir, participar de um dia conosco. Temos o nosso pinheiro, temos a nossa catarata dentro da terra indígena. Temos várias outras atrações, como dança, a comida típica. Temos a nossa semana cultural, mas assim, diretamente comigo, a gente vai estar proporcionando um dia de aventura e de conhecimento, né? Porque é isso que a gente... é a proposta que a gente quer trazer para você. Conheça Shopinzinho e descubra os tesouros dessa terra. Um convite do Núcleo do Turismo Rural.